Beleza, perdemos uma infantaria só, que sofreu um pouquinho Eu poderia devastar e ganhar um cavaleiro a mais, mas eu tenho interesse nessas regiões das montanhas Porque é o único lugar que dá pra me expandir agora Anel de Rubi da Ruina O Mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre o inimigo próximo Ok, pode colocar a guarnição, deixa obsidiana, deixa ordem pública Esse aqui acho que pode deixar também, tira esse aqui só Pra você, vamos buffar os cavalos terrestres também Será com bastante deles Esse cara aqui, eu não vou colonizar ali e perder metade das minhas unidades pra nada Aí quem apareceu aí Um exército do Kwik E aí não tem muitos A guarnição aqui tá tranquilo, 19 unidades É, não tem coisa pra brigar com o Skaven em late game porque não tem muralha, mas dá pra brincar Eu tenho visto seu coração Eu tenho visto seu exército aqui Um pouco abençoado pra quem sabe eu conseguir pegar na volta aqui pro Sr. John Coloca... Não tem nada que dê crescimento então Pra qualquer coisa aí Eu tenho mais dinheiro pra fazer forja, mas tô fazendo mais uma ali E aqui também mais uma no futuro Aqui tem que fazer uma também Ah não, antes da glória Você perdeu o que mesmo seu exército? Hum, cavaleiro né O Papa Ikru tá aqui em Khmer Do lado Só que você é o único exército que tá perto desse cara aqui E se ele decidir descer pra cá pode dar um problema, eu acho Bem que tem o Paulo Kogos ali também né Hum... Pelo global... Dois turnos É o tempo que eu demorei pra recuperar um exército Por que não? Bom, aqui acho que tá seguro porque ninguém colonizou Gorgazã ainda então tá tranquilo O Rato Ogno Inteligente vai vir como herói, Zoom Aparentemente Ahn... o Kruger tá aqui Ele não vai fazer amizade comigo, mas nem ferrando velho Tenho certeza É bom saber que você tá atacando eles Ele tinha que ser um senhor, as irmãs do Crepúsculo tinham que ser herói A Ariel tinha que ser senhora de exército Mas enfim né, trocar tudo Onde você está indo meu cara amiguinho? Tchau 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 Acho que vou deixar pra jogar outra coisa amanhã Porque já é quase 12 da manhã É 1h15 né Mas... Vai levar o Warhammer até 12 da manhã Amanhã a gente é sexta-feira a gente pode jogar mais coisa Aproveitou, adianto mais a campanha Roupador de alimentos Roupador de alimentos Um campanista caissueiro foi pego roubando cereais para ele e sua família Que parece estar faminta Os clérigos dizem que devemos fazer dele um exemplo O que você acha? Caraca, prefiro aumentar a manutenção que perdeu a liderança Você é louco que perdeu a liderança Bom, aqui com certeza vou pra cima da cidade desses Orcs Eu vou enganar você Aqui pode colocar... O negócio para aumentar o movimento, eu acho que compensa E eu não vou alcançar você provavelmente amiguinha Pra onde você está tentando ir? Essa é a minha única cidade que não tem muralha Não sei se ele vai querer voltar com a gente Tem mais sete turnos do godo O Cavaleiro Verde a gente tem oito turnos Então você vem pra cá Você vai ficar defendendo pra mim aqui Não é possível que com o exército aqui pronto pra defender Os caras vão conseguir tomar a cidade mesmo assim Pode fazer outra forja aqui Edinaldo pode colocar... manter a posição Só mais um turno aí e tá no esquema seu exército Falta só 900 né, a meta é 2000 aqui e fazer a batalha errante E a gente consegue acabar a campanha com sorte antes da DLC Sim Tudo depende das batalhas que a gente ganha né Porque... caladeirismo você ganha quando você ganha batalhas Hum... 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 O Kruger tá mais rápido que eu Tá, o Kruger tá mais rápido que eu Aqui... Bandeira de tirar a liderança pode colocar uma cavalaria Mas eu vou aproveitar que eu posso matar o exército inteiro dele Do Kwik, se bem que é o Kwik né Boa Kwik, aí eu vou ser obrigado a brigar com você Porque você é um senhor lendário né Vamos lá Se fosse um cara qualquer eu não tava lá Hum... Hum... Grupo 1 aqui Grupo 2 Beleza Essas árvores aqui do meio se eu puder eu gostaria de evitar ela Eles tem morteiro Um morteiro mas ainda assim é perigoso Que ordem? Você aqui Você aqui Arqueiros da praga aqui atrás Infantria Bóls saiu Gratrix Uh... Já tem uns olhos voedores aqui já pra ir de cara lá Há tartraduras Estão dois arqueiros focando nisso Para a garganta Tendendo o Grão Para o rei Ataque Inferno por Anner Não! Abraça-os! Abraça-os! Nights of the world! Pega a tatuadora ali... Uma cavalaria aparecer no ultimo segundo da minha cavalaria. Veio vocês para o morteiro aqui... Funke aqui... Funke aqui... Vem aqui... Finalmente cheguei no morteiro deles... Veio que a cavalaria não vai durar nada... Quick está apanhando para o que deveria... É só um ratinho... Não se faz nada... Pega a galera fugindo ali... Pega a tira... Pega ela... Vai sair na capa... Pega a tira... Pega a tira... Pega a tira... Pega a tira... Esquire... Vem aqui... Lá... Vem aqui... Enquanto! Enquanto! Flores! Flores! Pesanth Bowman! Pesanth Bowman! Héroes de batalha! Enquanto eu poderia estar perseguindo! Enquanto eles estão atacando! Pelo menos eles estão atacando! Pelo menos eles estão atacando! O que é que dá esse surto eles estão parados! O que é que dá esse surto eles estão parados! Você vem aqui! Você pode continuar perseguindo aqui! Você aí já era! Esquece! Tem essas pragas aqui do meio! Muito perto da linha já! Acho que não vai dar! Quase não dá pra ver a linha aqui! Mas está perto da linha! É! Já era! Pode perseguir esse daqui! Que ainda está aqui! Esse aqui tem 6! Esse dali! Tem 1! Já era! 1! 1! 1! 1! Sucesso! Beleza! Pequeno spoiler aí! Cavaleirismo! 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 Pô! Tem que ser nem um cavaleiro! Mas me dá cavaleirismo aí! Nice! Time for some bl... Vemos atributo vermicida! Veja como ele corre desesperado em direção ao esgoto onde ele costuma se esconder! Derrotou o Quick Cabeçador! Vamos contar que faltaria mais 6! Espero que alcance ele para terminar de matar! Porque meu Deus, Bretonnia! Tem uma facção aqui pra mim que aparece sem nome! Eu não sei que bagaça é essa! Mas não está dando problema ainda no jogo! Então não vou me incomodar! Mas a facção que não está aparecendo o nome é a facção do Ruinetutili, que é um dos homens lagarto! Não sei se o problema está na facção dele, mas... Só jogando com ele para descobrir se está dando problema em alguma coisa! Beleza! Vamos recuperar a série de Quatar aqui! A morte para o inimigo! Pode melhorar aqui... Vai se der aqui... Aqui pode colocar crescimento... Melhorar a cidade mais rápido... E aí... Infelizmente a gente alcança... A gente está ocupado... A gente está ocupado! A gente está fazendo ground! Sim! Continua... Volta! A gente está indo para os milhos! Caçabar Level 5 Deixa eu ver se tem alguma forja para construir Mais importante Forja que vai deixar a gente Pronto para essa guerra gigante que a gente está Já está construindo Não tem muralha em algumas cidades ali Mas não tem problema Aqui eu já tenho a parada que eu precisava Vou colocar uma estrada aqui agora Vai ser mais útil Melhorar o projétil A muralha é boa ter em todo lugar Mesmo uma província que esteja no meio Porque o seu inimigo vai saber onde está todos os pontos fracos Que é a máquina, a máquina sabe tudo Você sabe quem eu sou? Eu vou compartilhar a minha grandeza Aqui pode colocar Aqui pode colocar custo de condição reduzido Tem que subir o level Coloca o Pegaso Minha reputação precisa-me Está aqui em Gloomigdal Parece ter alguém Não tenho certeza Mas parece Poderia lhe devastar E a gente ganha mais cavadeirismo E a gente ganha mais cavadeirismo Não vou arriscar sem buscar daqui Perder dois cavadeirismos só no turno Para a gente atacar sem eles fugirem Está dando atenção aqui ainda A corrupção está altíssima ainda Caramba Tira esse daqui Eu construí uma capela Para segurar essa Corrupção Já tenho Guardação suficiente Quanto é o Ranger Quantos pull-watt você tem, Quick? Dois É, esses dois últimos aqui Faz questão de ter só ouro Mesmo a gente atacando a mesma pessoa Nada Confederação eu não quero não Quero só a linha de defesa Para caso alguém me atacar Você me ajuda Ganha muito mais correio como aliado Do que confederado Um par de uma agressão aqui Sucesso Qualquer amizade que a gente consiga fazer aqui Está ótimo Vou dar um dinheirinho Só para ele Pequeno presente é dois mil Joana Dark Mas Joana Dark é a Repancer Não dá para fazer outra Repancer é literalmente a Joana Dark Eu espero que você me ajude Eu só não fiz a linha de militar Porque a linha de militar Te arraspa muita guerra A linha de defesa É mais todo mundo que te atacar Você vem me ajudar É mais útil Na situação que a gente está aqui De tanta guerra simultânea A emboscada falhou ali Mas não tem problema A gente vai pegar Devastar Ganhar um cavaleirismo De graça Dos caras Chegaram muitos refugiados Na nossa fronteira Requisitando proteção Contras grandes ameaças externas Vixe, haja ameaça Vamos deixá-los adentrar Do território E iremos expulsá-los Hum Não estou precisando De crescimento não Aqui a gente podia melhorar Dá para farmar Umas rebeliões aqui Tranquilamente Essa bandeira da tempestade Que tira a essência de magia Pode colocar Não tem ninguém Que dá ataque de magia Isso aqui é bom para colocar Para um cavaleiro do grau Mas por enquanto Deixa com a Nossa maga aqui Caralho Morreu aqui um cara Estandagem da disciplina Aqueles que vão a guerra Com estandagem da disciplina O falo é sobre o olhar Severo da imagem Estampada na bandeira Sente que deverão Lutar sem jamais debandar A maga não dá dano de magia não Exime agressor Superioridade de comando E astuces são necessárias No campo de guerra Obtido ao vencer Batalhas ofensivas Orquecido A sempre que pisar Impérios veres Limpe sua botina Eles são pegajuntos Como fungos Nas magias sim Mas o cavaleiro do grau Ele já dá No ataque físico Dom Pedro primeiro Acho que eu consigo fazer Mais um exército Onde eu poderia fazer Outro exército Para me ajudar Montar em Khmery Mais um exército Para segurar os orques Já que por enquanto Não está vindo Todos em cima da gente Bom, aqui a gente pode pegar Seu outra Com a boca abençoada Demorou, mas Deve aproveitar Essa visita Minha reputação Proceda Dois turnos Também Cavaleiros de órigo Cavaleiros de hipogrifo Real É sinistramente forte Para usar Pegas real também Só que seis turnos Bom, já esperei Até agora aqui Acho que não tem problema Esperar esse tempo Não Aí eu troco Esses cavaleiros aqui Já Fico com o cavaleiro Mais sinistro Esses cavaleiros de órigo Eu não sei realmente O que eu posso substituir Porque a melhor Cavalaria antifantaria Que tem São os missionários O resto é tudo Antigrande Então os pegas Esse aqui é muito bom O hipogrifo real Ah não Esse aqui Velho Esse aqui Eu tinha esquecido dele Ah garotinha Faz a capela Não, peraí Não faz isso aqui agora não Aqui a gente Recrutou o Cassion Eu liberei aqui O Tancredo Dois de Coenlis Cadê o Cassion Fiel Dom Pedro Primeiro Muito bem Eu vou Então você A gente pode Botar os peregrinos Aqui não dá Para pegar a escudeira Da infantaria ainda E seus votos Tá de subir de nível Tá melhor Esse aqui da infantaria Então Esses órgãos aqui No meio do nada Eles podem Acabar recrutando Um exército Eu vou caçar eles Agora Já devastei a cidade Lá em cima Mas vão ser um problema Tá No próximo turno Eu vou precisar De Vou ganhar mais Dois de uma dor Aqui Aqui não dá Para construir ainda Então não vou precisar De nada Tem que deixar A cidade de level 4 Ainda Essa aqui Ainda tem que fazer Tentar conseguir O próximo turno Eu tinha esquecido Completamente Cavalaria do Grau Ali Dá para substituir Os Cavalaria de Oreg Os Cavalaria de Oreg É mais no começo Que a Cavalaria é muito boa Que você tem acesso rápido Com essa facção Espero que a minha Aliança com a Bretonha Faça a galera Dar uma Acalmada Nos ataques A impressão minha É que tá tudo ruim Tá com o Marimburgo O Maidenland Grunburgo Os Anões Estão ali Acho que fez a confederação Com o Clã Angrood Não tá aparecendo a cor Eu achei que tava Tudo devassado Aqui em cima Tá, ele não tá recrutando Ele tá andando E não aumentou nada O tamanho Os Orcs Estava em guerra Com o Gorfing Ou os Trolls Quer dizer Paladino Põe a vestida Minha reputação Precisa Tá, então aqui Na pirâmide negra Vai a fornalha Aqui Fornalha Não, arsenal Você fica quietinha Aqui Caso os elfos Venham aí De novo encher o saco Bênis da senhora Vem por você Senhor Boitonia Hummm Tá um turno recrutando ainda Se a senhora quiser Você sabe quem eu sou? Aqui A gente vai ficar aqui mesmo Acampada de boa Esperando aí as rebeliões Pra gente farmar elas Pera que eu não tenho uma catapulta Pra atacar no mesmo turno Pra fizer o cerco Tá, aqui pode atacar a porta também Você tá melhorando Nossa relação é muito devagar Boa aqui Pode colocar Esperar O Três turnos Para os escudeiros É difícil Vou ter que ir trabalhar Tão ligado Fazer emboscada Aqui no meio Que ele tá tentando subir Mas tá que eles estão mandando Pouco exército pra cá Se não fosse uma região tão ruim de atacar Por ser esse clima horrível Seria top Terrible No ingresso A Silvânia pra variar Parece que tá colocando o Império em cheque ali Não tô vendo muita Ação do Império Nas regiões ali Já que o Marimburgo tá com bom espaço ainda E tem muita facção aí do Império Assim confederal Nossa, não acredito que vocês alcançaram de novo aí Caraca, esse cara tá de sacada Vai devastar de novo? Agora pilhou Olha o bichinho chato Isso, vem e marche Deixa eu te alcançar depois Autoritário, eu sou a lei Obtido a passar em uma região com ordem pública baixa Ok Você sabe quem eu sou? A senhora vai Cavaleiro grátis aqui Essa madrinha de liderança pode colocar pro nosso regimento enomado Escuta Escudo de magia Esse escudo foi gravado com o selo de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado Defesa do corpo a corpo mais ringue A essência da magia é mais 12% Tá, coloca Redução na perda de vigor Treinamentos intensos aumentam a chance dos camponeses suportarem os horrores da batalha Em relé massivo Defesa do corpo a corpo E a nossa magia e mortalidade Minha força e sabedoria são suas Fazendo minha linha Sabe o que é bom do casador? Tem um item que dá mais coisa de ordem pública em toda facção Eu tô ligado Tá, repara aqui de novo Isso aqui aumenta o movimento Faz o cerco aqui Vou pegar esse ouro aí Vou poder colocar esse ali em level 4 e liberar uma forja Esse aqui em level 5 também e liberar outra forja Hum Mas deixa eu ver melhor aqui Irrido feiticeiro Prioridade Você pode limpar o Raik Melhora a capela aqui É bom que você ganha atributo positivo pra ficar na capela Camry pode melhorar a guarnição Sim Sim Oito turnos ainda pra nossa resistência magia Menos nove aqui Tira o negócio de ordem pública e vai mais rápido Nossa, eu já mexi O anime vai ficar só na contenção aí O outro que tá cercando a cidade dos atos E aqui a gente tá esperando terminar de construir Essa parada aqui Pra construir Pra recrutar os escudeiros da infantaria Perfeito É até bom focar mais em unidade terrestre no Sir João ali Porque o exército dele Quer dizer, ele E não tem montaria voadora Então é bom ter Cavalaria Terrestre pra ajudar Mas eu gosto de ter os Pegas O Pegas é maravilhoso Eu vejo força de facções de orca caindo Eles estão brigando, não sei se entre eles Mas eles eram tudo aliado Tô confuso Tá, reunir os camponeses Até os humildes camponeses sentem-se inspirados Quando olham para os heróis bretonianos Cuja coragem ilumina todos Delação de recrutamento menos um turno Para as unidades de escudeiro Custo de recrutamento menos 15% Para as unidades de camponeses Homem de armas Peregrino escudeiro Cavaleiros mais 20 E mais 15 para os espaços dos camponeses aqui em cima Beleza Coloca... Põe esse daqui Pra ganhar relação com os homens elfos Nossa, o caminhão vindo a mil Essa hora da madrugada Ganhar relação com os homens elfos E os homens lagartos Põe aqui o level 5 Agora a ordem pública ali na Nessa região deve estar voando Menos 12 Aqui a gente pode colocar um negócio Para aumentar o alcance de movimento Por que que eu gelo com o caminhão Perto da Derezenova Qual que é a relação Não tem ninguém nesse lugar aqui Vocês tem dois territórios Ah, eu vou levar minha net e eu jogo offline Fazer o que? Fazer o que? Se a gente me dando mal Já liberou? Já, mas você não tem os votos Preciso subir de level mais uma vez Ela põe guarnição nas joias aqui Pra evitar de perder elas Como tá a treta? Bom, os orques não estão tão ofensivos Porque eu acho que eles estão ocupados Com essa facção de Nurgle e os anões Eles estão muito de boa Os anões parecem estar segurando eles muito bem Mas aqui no Quick A gente tá usando isso aqui Para farmar a rebelião Que vai vir aí Para a gente farmar cavaleirismo E o Gota Foi atacando o Caraxorne Para tirar uma da penúltima cidade do Quick Peraí que depois eu olho Qual que é a top facção Que nem eu sei Eu chuto que É algum dos elfos nobres Bom, o Quick pacientemente Esperou eu fazer a torre de cerco ali Obrigado Quick Pela paciência O que é isso? Incluiu a aliança? Aliança? Valência do Ali Hã? Deve achar uma aliança, não é voto? Ah, é aliança Ok Realmente muda Não tinha lido esse aqui, peraí Se porventura os cavaleiros da Bretonha responderem a chamada de batalha, preservá-las e fortalecê-las, será meu dever de modo que eles rechassem tudo o que é mal e vil e destruam os inimigos da grande terra do cavaleirismo Minha obrigação para com a dama será cumprida Com o coração envolto e impureza ampliarei meu conhecimento e espírito para enfrentar o mal com a confiança, amor e conforto da dama, para fazer valer sua vontade e o banimento de toda tirania, pois sou a corto dela, hoje e sempre Os objetivos são os mesmos, não são bom do texto E ao invés de voto é a aliança, mas aqui em cima aparece como voto Isso é uma batalha no mar? Põe esse aqui, vai Porque pode ser que apareça alguém aqui no mar para você atacar Tá, deixa eu ver quem é o top Ivirese top 1 Últimos defensores 3 Itza 6 Lothurn 7 Bretonha 10 Gringor 11 Aente A4 Aente Leia 13 Império? Não tenho a visão dele Senhor e herói Pode colocar aqui Eu não escolhi a cavadora terrestre e o voador né Se eu volto já está tudo concluído Eu acho que eu vou colocar os voadores Atrapalha bastante os inimigos Aqueles que irrestritamente servem a dama São agraciados com uma porção da força dela Quando eu entro em uma batalha É isso que eu espero Tá, então Gautre, já que você Conseguiu construir a torre Vamos lá Pegar mais uma cidade do Quique E tirar o ouro dele Tem uma abominação no Fosfernal para a gente matar aqui Tem umas armas para esconder aqui Vamos esconder a cavalaria aqui com as torres Aí a gente vai mandar aqui nesse meio Nesse meio Vai vir o Gutek O Félix Todo mundo quietinho aqui na Na floresta Como quem não viu nada E a gente acabou de bugar a máquina Porque eles não posicionaram ninguém na muralha É porque eles não viram ninguém Stonks, podemos ir agora E aí 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 Foi neste momento que a máquina sabia que havia cometido um erro Tem várias versões desse mapa Esse só tem um portão no meio Mão uma dimensional, será? Estão vindo para cima agora aqui É só a gente chegar e conquistar o portão rapidão E aí E aí E aí Gigi É só o que você disse É só o que você disse Entendido Squerra 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 Rápido a galera que a gente tem que portão Vem para cá Vem para cá Vamos conquistar esse portão aí, bicho Seguiar? Ordem, meu lord Abra underlasse Próprafo pelo Seal Squires Lightning, te availability Caragol! Spires! Climbing! Flores! Climbing! We serve our liege! Massal Fever! Trending! All right! Turn off Bretonnia! Run them through! I want! Moving on base! I'm ready! Get climbing! Take your name! Rortrid! Assim ela perdeu seus olhos de vida e o Felix não está batendo nada Rortrid! Rang! Rang! By the lady! Rortrid! Peasant woman! Fill them with holes! Holding straight! Flores! 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 Come on lad! I'll die willingly! Man of Bretonnia! Peasant woman! Flores! We are ready! I! We serve! Quick now! Run! For the king! Kill them all! Men of Bretonnia! The king! Passa! Rortrid! I'm ready! Ready for orders! Honorable woman! Chant! Marine! Hm! Nice of the realm! Up you go! Beef! Fire! Fire! Não se esqueça de se matar! Não se esqueça de se matar! Não se esqueça de se matar! Para o filho! O redor está no centro! Pronto agora! Vem para o clima! Vem para o clima! Vem para o clima! Climbing! Orders! Passe um acusado! Passe um acusado! Esta é a vara! Muito legal! G Chang! Ninguém para o problema! Esqueça-se! A guerra! No cabelo! Fila-se com selhos! Espides! Os cavalos! Climando! Eu! Já está terminando! Onde, senhor? Lá para cá! A iluminação está parada! Vá! 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 Esquire! Vá! 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 Esquire! Esquire! Orders! Quais ordens? Aplantes! Vá! Esquire! 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 Oui! Esquire! 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 ... Je Factory, pero מ� feature! zmian... O que você está indo, velho? Só o Atalhador não vai matar o Félix, nem ferrando. Bastante grupos saindo aqui... É só descer aqui, conquistar o portão e atirar em todo mundo que estiver saindo. É sucesso. Você não parece o Z? O Z dizem que não parece comigo não. Queria eu ser o Gotik da vida. Vamos! 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 Sim, Hangar! Hangar! Ele tem regeneração. Você deve estar perto de algum aliado, herói. Não tem tempo! Arjun, corre! Esqueci desse detalhe. Corre mesmo, mano! O Anão do tamanho de um humano é muito estranho. Sucesso! Mais um ouro pra gente. Beleza! Caraca! Tem 17 mil de pilhagem! Hum... Seria interessante ter um aliado aqui, hein? De verdade, mas quanto tempo para ter uma aliada militar não dá? Vamos declarar a guerra nele e vamos arrastar juntos e vai ser uma bosta. Bandeira da defesa. A malha trançada que adorna essa bandeira tem o poder de parar quase tudo que cruza o seu caminho. Até mesmo uma bala de canhão. Essência do ataque da distância é mais de 18% e essência física é mais de 10%. A Gota que fez e está indo embora agora, né? Não vou deixar-se levado essa bandeira embora, não. Ela é muito boa. Tira... Esse daqui... Como é que esse aqui pode deixar? Um zidro pode levar, não está pulando. Nada demais. Deixa para outra facção que for usar ele aí. Ah, Sr. Jones estamos aguardando a liberação aí das unidades sinistríssimas. Para você sair passando cair em todo mundo. Aqui a gente pode começar a montar esse exército, então vamos lá. Para liberar os arqueiros, qual que é a construção mesmo? Ah, acho que é só lá atrás com o Marco, então. Ok. Você sabe quem eu sou? O Atar pode melhorar aqui. Senhor de Bretonnia. Ninguém veio colonizar aqui ainda. Estranho. 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 Eles realmente estão sofrendo maus bocados com os anões, eu acho. Estranho. 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 Vamos colocar aí um bagaço. O Kwik tem uma cidade agora, certo? Está sem exército, sem recurso, imagina que seja o planeta perdido. E a nossa relação com eles está piorando incrívelmente rápido aqui. Sendo que a gente estava brigando com o cara que eles estavam em guerra. Eles estão em guerra, não está bom. Eu sei lá qual é a lógica por isso. E o bizarro é que o grande potência é diferente. De acordo com a facção. Tem facção que tem penalidade de menos 30 por grande potência, outra menos 60, outra menos 40. Eu acho que não é atagalado ao ranking. Sendo que o Clamberto foi destruído. Então o Kroger pegou a cidade ali de baixo. Está bom, vou ajudar a espalhar a Imaculada. O Agui foi um sucesso. Então o Gringor conseguiu pegar a capital dos anões. Fiel. A dama sorri para aqueles que dividem igualmente seu tempo entre a capela e o campo de guerra. Obtido ao passar múltiplos turnos e empolvado em uma como a capela. Cavaleiros mais 10 e a Idrança mais 5 e Imaculada mais 3 para o Sr. João. Que bom. Acho que a gente vai ter que avançar ali nos Orcs, mesmo nessa região inadequada aí. Senão os anões vão estar perdidos, velho. Missão de resgate. Agora que acabou essa guerra com o Quick aqui. Torcer para o Kroger me atacar e beleza. Opa! Aí ele foi embora. Esse caminho não é mais certo do que o que foi escolhido por nós por chance. Hoje eu estarei nas ruas de arroz dos meus pais. Minha força e a sabedoria são suas. Quem eu poderia colocar para substituir vocês aqui, meus amiguinhos? Deixa eu colocar um dos duques aqui, velho. Colocar o seu. Minha psicologia para a galera. Gilon, resistência à magia. Bônus de vestida para cavaleiros. Eu acho a armadura do Hagen-Dix de Zorelkes bem legalzinha, velho. Show com ele. Minha reputação precede-me. Esse daqui. Bufar os cudeus da infantaria, top. O que você bufa aqui mais? Cavaleiros. Tá, esse aqui vai ser bom. Virtude e empatia. Seguindo o exemplo de um nobre, os camponeses lutam mais tempo e mais ardualmente. É para não desonrar seu senhor. Esse aqui, interessantemente, já bateu nos reis da tumba. Conselheiro do rei. O duque Hagen é um companheiro próximo do rei Luen. Quem sabe... Ele sabe que pode confiar em Hagen para conselho nos assuntos cavalerescos. Relação diplomática mais 10 com a Bretonha, taxa de pesquisa mais 8%, renda gerada por cidades mais 5% e capacidade de heróis paladinos mais 2%. Esse aqui é bom. Cavalaria e honra. O duque está totalmente dedicado aos ideais do cavaleirismo. Até mesmo mais do que os cavaleiros do grau. Suas decisões... As decisões não são prejudicadas por preocupação com consequências. Por consequências. Beleza. Aqui pode colocar essa aqui. Esse daqui... Perdei relação com os anões? Obrigado, não quero. Muita gente já me odeia. Bom, mas é isso ai. Eu vou só salvar aqui. A gente continua numa outra live.